Caslu 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 É o diabo Traficando informação como se eu fosse um anarco Eles me chamam de paviscopa Eu sou o creme nego, eu sou o rap nego Eu boto a bala pra comer, minha caneta berrou Eu sou o creme nego, eu sou o rap nego Eu boto a bala pra comer, minha caneta berrou E na rima eu spanko E na rima eu spanko E eu não rendo pra branco Já spankei um branco A meta é roubar um banco Então vem Vamos fazer um assalto Vamos ficar milionário E ter um carro importado Yeah, yeah, yeah Vinte advogados do diabo Caso dê merda Mas é sem margem pra erro Tomo bando pra guerra e de janeiro O bagulho é doido Cabeça branca não é o dono da lancha É o dono do morro A vida é um desafio, eu quero o dobro Tomar o mercado financeiro Multiplicar o dinheiro Deixar umas milha pro herdeiro Eu sigo firme de novo Invejoso é a bala Patalarica é a bala Frio igual perama Teorista feito osama Ruas vazia me chama Fudendo filha de cana Corpo fechado, santo forte As piranha me ama Bandoleiro lampião Gangaceiro do sertão Al-Qaeda veganistão Rússia síria, Paquistão Matuto na fronteira Lágrimas e solidão Meu corre nem vão Tô na pista um tempão Entre os becos sombrio Carlosinho Menor ratão Doutibã Vente viatinância Lipota Dom Capão Charcano Viciado Mão sujado Que são E eu não fecho com político Sangue suga Maldito nós invade tua casa Mete logo um latrocínio Os bandidão de internet Você é só um moleque Papagaio de pirata Que é clique Clete dentro da viatura Meu dedo do meio Foda-se o sistema Menor eu sigo sem freio Meta não é fazer um milhão Meta é gastar um milhão João Estrela Caslu Alquimia é sempre o cuzão Respeitado nas ruas Em qualquer localidade Sai um pouquinho da netdown Rolé pela cidade Pra justiça liberdade Pureza sagacidade Isso é rap nacional Sem tempo pra vaidade Tempo de hoje verdade Salve geral Valeu merenda Mano playboy Mano ratão Valeu willy Mano gromar Mano bg Treino produções Valeu batuta Valeu gordão Valeu k3 Muanzin Salve oucos Salve minu Minu vive Fé em Deus Pá Alquimia ladrão Tchau 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 Tchau